Amigos da TV Serra Farroupilha, nossa saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. Aqui nos encontramos para o nosso bate-papo, para tratar das questões do momento, enfim, o telejornalismo local da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Para toda a região de alcance de cobertura da NET Claro em Farroupilha, você tem a TV Serra ao seu alcance. Se não tiver a NET Claro, não tem problema, você pode nos acompanhar também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e esse programa está na íntegra ali na página do Facebook. E ainda também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e que são produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Aí, com calma, você vai visitando as editorias, toda a nossa playlist e vai encontrar tudo que a TV Serra produz. Então, tudo está ao seu alcance na hora que você desejar. Eu quero pedir a permissão dos senhores nesse momento para fazer a remoção da máscara apenas durante o período do vídeo. Nós precisamos continuar nos cuidando e, oxalá, mais do que nunca agora, porque a pandemia também ainda está muito forte. Então, o nosso cuidado, o nosso zelo, a nossa etiqueta, o nosso comportamento, eles são fundamentais. usar máscara, higienizar as mãos, manter um distanciamento físico ou social, como queiram também, nada disso vai resolver o problema, mas vai amenizar ou vai fazer com que o problema não se torne ainda maior. Então, é um compromisso meu, seu, é um compromisso que nós todos precisamos abraçar nesse momento. No dia de hoje, eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha, a psicóloga Nádia de César para um bate-papo bastante interessante. Nós estamos na virada do ano, começando um ano novo e esse olhar psicológico, esse momento também que todos nós atravessamos ao longo do ano de 2020, gente, não foi fácil, não foi e não está sendo fácil para ninguém. Um aprendizado muito grande, uma mudança de rotina, de comportamentos, de relacionamentos, a pandemia nos impôs uma série de situações que a gente não estava preparado para isso e de uma hora para outra nós precisamos entrar nesse novo ritmo, nesta jogada toda. Então, o impacto que o ano de 2020 teve no lado psicológico das pessoas, acredito que tenha sido muito grande. E como também a gente se organizar, trabalhar esse lado psicológico para o ano de 2021. Por isso, nada melhor do que a psicóloga Nádia de César para que a gente possa entender um pouco mais, conversar mais sobre esta temática. É uma profissional da área da psicologia nossa aqui de Farroupilha, integrante da Elopsy, associados também, psicólogos associados de Farroupilha. Nádia, te agradeço pela oportunidade, muito bom te receber aqui nos estúdios. Você já removeu a máscara, que bom. Mantemos uma distância aqui razoável dentro da margem de segurança também. Tudo bem com você? Bem-vinda. Tudo certo. Te agradeço pelo convite, Leandro. E espero que a gente possa bater um papo interessante, enfim, poder ajudar a clarear algumas ideias com relação a esse tema. Com certeza. Foi grande ou não foi grande? Qual é a tua leitura também como profissional da área da psicologia? Esse impacto que nós tivemos em 2020 no lado psicológico das pessoas. Foi dado um sacudão, como a gente diria, no nosso psicológico em 2020? Foi. Eu entendo que as pessoas levaram, sim, um choque. Ninguém estava preparado, esperando todas essas mudanças que vieram na nossa vida. Para algumas pessoas, mudanças mais brandas, mas para muitas pessoas, mudanças muito impactantes na rotina. Não só de práticas, como tu falaste há pouco, de distanciamento, do uso de máscara, que isso envolveu a todos nós. Mas de perda de emprego, perda de pessoas queridas, perda de renda, se não de emprego. Então, impactos muito importantes que não vão ser solucionados a curto prazo. São questões bastante importantes para a gente levar em consideração. E até mesmo aquelas pessoas que mantiveram seus empregos, que mantiveram o seu fazer, mas de uma forma diferente. Eu venho da educação, por exemplo, e acompanhei a trajetória de professores que tiveram um impacto muito grande na sua rotina. Porque mantiveram o trabalho em si, mas de uma maneira diferente, tendo que dar conta dos afazeres domésticos, dos filhos, das atividades acadêmicas dos filhos e ainda assim do seu fazer, do seu trabalho, de uma maneira diferente. O trabalho, de uma certa forma, não só dos professores, mas muitas categorias, ele acabou saindo do local de trabalho e ele foi pra dentro da casa da pessoa. Parece algo muito simples, mas é algo muito complexo, né? A gente tem que se despir de muitas coisas, né? Pensando na função do professor. Enquanto ele está na sala de aula, ele prepara a sua tarefa, a sua aula, enfim, o conhecimento que ele vai levar, e ele vai pra sala de aula. E assim, ele se abre, e outros profissionais, a gente pode pensar, outros profissionais que levaram o seu trabalho pra casa, abrem uma janela que até então estava fechada, estava protegida. Então, tu abre questões, assim, físicas da tua casa, contratempos com filhos, enfim, com criança, com cachorro. Vimos coisas na televisão, né? De gatos passando na tela, enfim, coisas que a gente não controla. Não controlamos tudo quando trabalhamos de casa. Então, também isso nos afetou pra quem seguiu com o seu trabalho, não teve, de repente, perda financeira, mas teve ali uma alteração que foi importante no fazer, né? No dia a dia. É, e tudo isso, claro, a gente poderia falar muito mais, mas tudo isso nos tirou do chamado piloto automático. Porque a nossa vida e o nosso cérebro, ele é muito regrado. Ah, você acorda, faz isso, faz aquilo, vai pro trabalho, sabe? Tem uma sequência. E quando você muda o roteiro, já é um impacto para o próprio cérebro, né? Então, é o chamado impacto também na área, no lado psicológico, né? E, nesse sentido, é positivo, né? Porque nos tirou, exato, nos tirou de uma continuidade, né? Muitas pessoas, a palavra da vez, né? Foi a reinvenção, porque não teve quem continuou exatamente o que estava fazendo, como estava fazendo. Então, nós tivemos que nos reinventar, sim, seja na função que for, né? E isso é salutar. Então, a pandemia trouxe, sim, muitas coisas difíceis, negativas. Nem tudo é só coisa ruim. Não, a gente pode fazer esse movimento e essa leitura de analisar o que tivemos de positivo a partir desse impacto, né? As crises vêm para isso também. Então, seja na vida micro, assim, de familiar, com nossas perdas que são do ciclo da vida, né? Nunca vem para trazer só coisas negativas. Sempre sai algo de positivo aí, nem que seja uma, bom, uma mudança. Mudei meu jeito de lidar com determinadas coisas, com o próprio trabalho, né? Elegi questões que são mais importantes para a minha vida. Deixei de fazer outras coisas que estavam no piloto automático, mas que não me beneficiavam tanto. Então, a pandemia foi, sim, muito negativa, trouxe muitas questões negativas, pensando socialmente, economicamente, né? Isso é inegável. Mas, para o micro, para cada pessoa no seu interior, pode fazer alguns movimentos que, sem isso, talvez não teriam feito. Você citou, Nádia, a questão da mudança da rotina de trabalho, das perdas. Talvez é difícil a gente encontrar alguma família que não tenha algum parente, que não tenha perdido alguma pessoa vítima do coronavírus. Então, perdas, a mudança no trabalho, o uso da máscara, a questão da higienização das mãos. Mas eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão social. As pessoas foram afastadas, a gente não teve mais convívio, os eventos sociais, enfim, o que se tinha no passado. Talvez o efeito psicológico nessa questão social é o mais grande de tudo? Olha, eu não sei dizer se é o mais pesado, o maior, o que mais fere, mas nós somos seres sociais, né? Então... Sociais e afetivos. Isso. Esse afastamento nos mexeu muito. Agora, estamos em época de festas, né? De final de ano, festas natalinas. O quanto é difícil pensar em não socializar, não juntar as pessoas queridas para comemorar esse momento. Então, os aniversários que se passaram, né? Nesse período e como vamos fechar quase um ano, então todos nós passamos em algum momento desse período por isso, né? Olha, festejar o aniversário, mas de uma maneira diferente, sem estar com todas as pessoas que gostaria de estar. Ou até mesmo no trabalho, né? Nós mudamos nossos hábitos, o hábito do chimarrão, que é tão simbólico, né? Que não é só um líquido, né? Que tu ingere, mas é... A partilha, a socialização, né? Exato. E nós, italianos, né? Partilhamos, socializamos a mesa, que também é algo tão complicado para esse momento, né? Então, eu me remeto muito, assim, às equipes de trabalho, o quanto mesmo continuando com o seu trabalho lá na empresa, né? Onde for, tiveram que também alterar a sua dinâmica nesse sentido, né? Agora, final de ano, quantas equipes tiveram que reconsiderar as festas, né? As comemorações de final de ano. Isso é muito importante para nós. Claro. Também a gente sabe, né? Não olhando só o lado negativo, sempre teve, todos os anos, todo momento tem, a questão da depressão, que é o mal do século, tem sido o mal do século, tem afetado muitas pessoas e é difícil. Mas nesse ano, dadas todas essas imposições que nós tivemos na nossa vida, o grau de deprimidos e pessoas com depressão também aumentou bastante, né, Nádia? Talvez não tinha como que fugir porque mexeu muito com a vida, mexeu e está mexendo com a vida. Eu falo pensando nas crianças, né? Que é o que eu tenho acesso e o que eu tenho estudado e visto, né? O quanto as crianças se mostraram entristecidas nesse, conforme foi andando o ano e conforme elas foram se dando conta que, bom, não eram só 15 dias lá no início do ano que iam ficar afastados dos colegas, isso foi se estendendo sem um prazo, né? E a gente não sabe ainda quando vai terminar. Exato. Se é que vai terminar. A falta de previsibilidade também nos entristece e nos amarra, né? Então, sim, o aumento do entristecimento, eu não sei dizer exatamente se depressão, né? Eu não vi estudos exatamente com relação a isso, mas o entristecimento é visível. E, bom, a gente pode pensar que, bom, a tristeza faz parte, faz parte da nossa vida, faz parte das nossas emoções, mas a gente tem que ter um sinalizador ali, né? Como se fosse um semáforo de atenção. Porque se isso se excede, se aquilo que eu gostava, eu não gosto mais, né? Se nada mais me faz sentir prazer, seja uma comida que eu gostava, uma atividade física que eu gostava, estar com amigos que agora não podemos mais, da forma que conhecemos, que estamos acostumados. Bom, ler um livro, por exemplo, né? Se nada me faz sentir prazer, eu tenho que ficar com uma luz de alerta, né? É um sinal de atenção. Exato, é um dos sinais de atenção que eu posso procurar, enfim, um profissional. Muitas coisas, muitas questões relacionadas à tristeza, a gente partilha com um amigo, com um confidente. E isso não é que necessariamente se soluciona, mas a gente dilui essa tristeza, né? Vai levando a vida... É o chamado desabafo, né? Exato. Partilhar. Vai levando a vida com as tristezas que a vida tem, né? Mas quando isso toma uma proporção maior... Tem um excesso, né? Não é só o desabafo que dá conta. E aí, bom, aí a gente pensa na quantidade de medicalização que temos aí, né? O importante, então, é olhar pro sofrimento. Não só abafar o sofrimento, né? Mas olhar pra ele e dar vazão... Encará-lo. Encará-lo. E dá vazão de outras formas. Porque muitas... Me veio agora uma figura pública na lembrança, assim, que a partir de um sofrimento, transformou isso em impotência, né? E, bom, nem sempre vai virar um livro ou uma ação social, uma coisa maior, grandiosa. Mas pode se transformar em algo produtivo, potente, mesmo que seja no micro, né? Da minha vida particular, assim. Eu não preciso deixar o sofrimento ali. Só com essa função. Ele pode me mobilizar e transformar. Transformar momentos, pelo menos, né? A gente sabe que o sofrimento faz parte da caminhada da vida da gente, né? O que a gente não pode ter é só sofrimento. Sofrimento hoje, amanhã, depois. Quer dizer, a gente vai encontrar na estrada, no nosso caminhar, momentos e sofrimento. Vejam bem, momentos. Não é perene, não é para sempre, né? Ah, e também você não vai encontrar só alegrias. Eu sempre digo que o nosso caminho, as nossas escolhas, tem coisas boas e tem coisas ruins. Nem tudo é só bom, nem tudo é só ruim. Sempre tem os dois lados. Talvez mais um, menos o outro. E assim vai. Nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta conversando mais com a psicóloga Nádia de César. É nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia. Nádia, enfim, o impacto no psicológico em 2020 e também como preparar, como a gente pode trabalhar o nosso psicológico nesse ano novo. A gente diz assim, ah, ano novo, vida nova. Ah, o ano que vem vai ser diferente. Ah, o ano que vem. Com certeza, isso é otimismo, isso é esperança. Mas nós precisamos fazer acontecer, porque nada está pronto, nada a gente vai encontrar pronto na farmácia. Não tem fórmula, não tem. Não, a gente tem que fazer, a gente tem que colocar a mão na massa. Como a gente diz, é nós quem fazemos o ano. A gente volta em seguida. Olá, meu nome é Rodrigo Toninho e eu sou o diretor da Toninho Imóveis. Eu estou aqui hoje para agradecer aos nossos clientes, fornecedores e amigos pelo ano de 2020. Foi um ano atípico para todos, mas graças a vocês, a gente não só superou esse momento desafiador, como também cresceu e continua evoluindo, sempre oferecendo o melhor. Afinal, construímos empreendimentos para você viver o melhor da sua vida. Em 2021, vamos continuar juntos. Contem com a Toninho Imóveis, a gente te ajuda a realizar o seu sonho. A Oralcim é a rede número um de implantes no Brasil, com mais de 3 milhões de implantes instalados, 250 unidades espalhadas no território nacional, sendo que 20 delas no território gaúcho, e 3 aqui na Serra Gaúcha, e agora em Farroupilha também. Então, para você, cidadão farroupilhense e da região, fica o meu convite. Vem fazer parte da família Oralcim. Venha descobrir que é possível ter novamente saúde bucal. Venha conhecer o tratamento humanizado e diferenciado que temos para lhe oferecer. Vem para a Oralcim. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniacelv É ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente, um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniacelv EAD quando você quer. Presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniacelv Polo Farroupilha. Avenida Santa Rita 21. Telefone Watts 549-8447-1569. Uniacelv. Natal de emoções, raspou, achou, ganhou. Para participar é fácil, fácil. A cada cinquenta reais em compras, você concorre a cinquenta mil reais em vale-compras. Isso mesmo, cinquenta mil reais em vale-compras. É só comprar e raspar, não é o máximo. Corra e garanta agora mesmo o seu presente e o presente de quem você ama. Compre no comércio de Farroupilha e aproveite. Essa promoção vai até o dia vinte e cinco de dezembro e todos podem participar. Realização, CDL, CIN de gêneros, CIN de lojas. Fique atento às lojas participantes. Regulamento no site das entidades promotoras. A arte química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A arte química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 Outubro, 375, bairro do Parque. Com teleentrega pelo fone 3261-4631. Você conhece todos os serviços que o Círculo Operário de Farroupilha oferece? Nós contamos com farmácia, serviços ambulatoriais e atendimento psicológico gratuito para associados. Além disso, temos médicos clínicos geral, cardiologistas e dentistas. Cuide de sua saúde, associe-se já, entre em contato conosco através do número 54-2109-5100. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade, estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apolo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Natal e final de ano são datas para estreitarmos relacionamentos e externos, e externarmos sentimentos. É momento de olharmos para o ano que está findando e agradecermos pelo que vivemos e compartilhamos. Apesar das dificuldades que passamos, temos motivos de sobra para agradecer e elevar nossa prece a Deus. A Borfar Corretora de Seguros deseja a todos os seus colaboradores, clientes e a comunidade de Farroupilha, os mais sinceros desejos de um Feliz Natal e de um grande 2021, que em todos os momentos do ano novo possamos estar juntos, vivendo e compartilhando a felicidade da vida. Porfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, Fone 2628-2200, Watts 5499146-9446. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro em Farroupilha. Onde tem NET Claro, você tem NET Claro, tem TV Serra chegando. Se você não tiver, vai lá nas redes sociais, Facebook TV Serra Farroupilha, nosso canal no YouTube, você vai encontrar esse programa também. Hoje a nossa entrevista do dia com a presença aqui nos estúdios da psicóloga, Nádia de César é nossa convidada, nós estamos fazendo uma avaliação do que foi 2020, prospectando 2021 e olhando esse lado do psicológico, que é o motor que também nos move, que dá sentido para a nossa vida. Nádia, depois do que a gente falou, do que você nos colocou no bloco passado também, com relação aos impactos, às mudanças que nós tivemos em 2020 e agora para 2021, como a gente organiza esse psicológico que pode ainda estar meio tonteando para cá e para lá? Bom, eu imagino isso é meu e do que a gente conversa com os colegas e prospecta realmente para o ano que vem, né? Nós temos uma previsão de ano melhor do que foi, porque imagino que nós não teremos tantos sustos, né, Leandro? No ano passado, ó, já falo como se eu estivesse lá. Nesse ano nós fomos pegos de surpresa, né? De sopetão. Exato. Tudo se definiu numa semana, né? Fomos aprendendo ao longo dessa caminhada, com alguns outros sustos no caminho, enfim, fomos aprendendo como fazer. E agora a gente já tem uma ideia, não quer dizer que 2021 seja totalmente previsível e que a gente tenha tudo pronto, não é isso. Mas a gente já sabe que aquilo que a gente tinha lá em 2019 não vai acontecer, porque nós já estamos prevendo que vai ser diferente, que vai ter uso de máscara, enfim, essas mudanças que a gente foi acoplando na nossa vida e a gente sabe que vamos ter que levá-los, né, levá-las por mais um período. Então, imagino que vai ser um pouquinho mais leve nesse sentido, sem tantas surpresas, né? Porque nós já estamos falando sobre isso, falando sobre pandemia, falando sobre cuidados há quantos meses aí, né? Há alguns meses. Exato. Então, nesse sentido, imagino que seja um pouco mais tranquilo do que a gente viveu esse ano, que não foi nada fácil, né? É, até porque a gente foi acumulando, embora as dificuldades a gente foi acumulando, experiências e acumulando bagagem, vivências, isso é importante, né? Com certeza. A gente adota também estratégias novas a partir dessa experiência que a gente teve. A gente, claro, partilha com outros, cola do amigo, não é assim? A gente partilha experiências e faz o que o amigo fez, mas muito vai daquilo que a gente experienciou, né? E a partir daí que a gente tem segurança, então, para seguir em frente, para reinventar, né? Para fazer novo e... E tocar o bato, como a gente diz, tocando a vida, né? Tem aquela música tocando a vida em frente também. Porque falando um pouco mais desse lado, do lado emocional, psicológico que nós temos, né, Nádia? Ele é importante, eu vejo como uma espécie de um pêndulo. Que hora nos coloca de um lado, horas nos coloca do outro. É fácil administrar ele, coordenar ele? Não é, não é fácil. Talvez a gente vá precisar do auxílio de profissionais da área da psicologia, né? Antigamente as pessoas diziam assim, não, fulano tá louco, fulano tá louco. Não é isso. Mas é o... Nós temos que admitir as nossas fraquezas. Faz bem a gente admitir as nossas fraquezas? Com certeza, né? Eu penso que em algum momento da vida, Leandro, todos nós precisaríamos. Não quer dizer que todos nós vamos ter um profissional de psicologia, enfim, ao longo da vida. Mas tem momentos que a gente precisa sim, que a gente, né, tá mais distante daquilo que... Ou tá sofrendo. Eu ia dizer antes, tá distante da realidade. Às vezes até rompe, né, com a realidade, enfim. Ou por muita tristeza, ou por dificuldade mesmo de organizar e de enxergar o seu entorno e que precisa de uma ajuda por depressão, enfim. Tantas coisas, né? Ou às vezes a gente não tem exatamente um nome, um carimbo do que tem. Mas o profissional auxilia a enxergar o entorno, a seguir em frente, a ser mais autônomo, enfim. A vida é tão complexa e a gente vai se colocando em algumas enrascadas, né, ao longo dessa caminhada. E às vezes uma ajuda nos faz bem. Ela nos recoloca de volta nos trilhos, é isso, né? Exato. Não que tenha um lugar certo pra que a gente esteja, né? Mas, bom, olhando pra experiência e pra vida de cada um, esse profissional pode ajudar sim a colocar mais próximo do que deve estar. Falando ainda de como trabalhar, organizar e eu diria conduzir o nosso lado psicológico também agora em 2021. Claro que é tudo muito relativo, né? Não tem uma fórmula pronta, não tem uma dica, não tem um roteiro, porque o que pode dar certo comigo pode ser diferente com você. Cada ser humano vai reagir, vai responder de uma forma diferenciada. Mas, enfim, que passos, o que você considera importante, que pontos a gente poderia listar para que a gente também pudesse cuidar um pouco do psicológico da gente e quando o nosso psicológico é bem cuidado, ele cuida da nossa vida também, né? A gente é inteiro, né? Somos seres integrais. Então, é difícil falar só do cuidado com o psicológico. Entendo mesmo que dicas também são difíceis da gente falar, porque somos tão diversos, né? Mas, o que eu deixaria como uma espécie de dica é que a gente possa olhar para o que a gente sente, reconhecer o que sente, porque a partir daí a gente faz alguma coisa com isso, né? Se eu não reconheço, não valido aquilo que eu sinto, dificilmente eu vou agir em prol, né? Vou agir para reparar, de repente, algo que não está me fazendo bem. Mas, somos inteiros. Então, às vezes, né? Um cuidado com o corpo também me ajuda com relação à mente. Um banho. Uma alimentação saudável. Exato. Mas, nós temos que ter um cuidado, porque hoje em dia, principalmente com as redes sociais, assim, a gente brinca até com amigos, né? Que as redes sociais vão nos ditando uma série de normas. E isso, às vezes, se torna pesado, né? São regras de alimentação, são regras de atividade física, são regras de questões emocionais. Mas, não dá para seguir tudo, né? Então, aceitar... Nós não somos robôs. Exato. Aceitar a nossa limitação, porque a gente não vai dar conta de tudo, poder se cuidar de uma maneira integral, mas dentro do que é possível, e reconhecer as suas emoções e, a partir daí, fazer alguma coisa. Se for, se é suficiente partilhar com um amigo, como a gente falou antes, que seja. Se está excedendo, né? Continua sofrendo, enfim, procura um profissional. Cultivar boas relações é importante também. Relações de amigos, na própria relação conjugal do casal também. E, olha, não vai ter um casal que não tenha problema, que não tenha a chamada DR, eventualmente, uma discussão de relação aí. Mas, enfim, tudo isso é passageiro, claro, não pode ficar permanente aí. Então, o fato de cultivar boas relações também ajuda, né? Exato. A rede de apoio é fundamental para que a pessoa... Que a gente está falando aqui de saúde, né? De saúde integral do ser humano. Essa rede de apoio social é fundamental para que a pessoa esteja bem, porque, eventualmente, vai precisar de ajuda. E aí vai precisar ter a quem recorrer. Então, bom, se é um casal que possa se apoiar um no outro, mas também com alguém além do casal, com algum amigo, parente, colega de trabalho. Enfim, nós temos um círculo, né? E círculos que vão se alastrando pessoas que são mais distantes, mas que, às vezes, a gente precisa do distante também, né? Então, que seja, né? Ou no casal, se é sozinho, mas que seja na família, com algum colega de trabalho, com algum amigo do tempo do colégio. Enfim, que a gente tenha a quem recorrer. Porque sempre sozinho é difícil da gente dar conta, né? Com certeza, com certeza. Gosto muito da palavra dar conta. O Frei Jaime Bettega usa muito esta palavra, dar conta da demanda do recado, dar conta da própria situação. A Nádia tocou num assunto que equivaleria a um programa específico quando a gente fala da questão das redes sociais. Num determinado período do ano passado, eu estive conversando com mais de 30 profissionais, 30 acadêmicos da área da comunicação na universidade, e eu falava sobre as redes sociais. Elas são importantes na nossa vida, mas elas são uma faca de dois gumes, gente. Não adianta, cuidado. E até digo assim, a minha tese é esta. O que você não fala, as redes sociais falam. Então, você vê lá os seus amigos, as pessoas, nas redes sociais, na praia, na piscina, na comemoração. Gente, aquilo foi fração de um segundo, de um minuto. Será que a vida daquela pessoa se resumiu só aquilo? Será que aquela pessoa não teve dificuldades? Claro que teve. Ela espelhou, externalizou, mostrou um momento especial, que eu não estou aqui dizendo que não deva ser mostrado. Então, as redes sociais têm que ter muito cuidado, né, Nádia? Porque daqui a pouco elas acabam tomando conta da nossa vida, e isso não faz bem. A gente se torna refém das redes sociais. Porque fulano fez, eu tenho que fazer? Talvez sim, talvez não, né? Exato, e tem estudos que falam sobre isso, principalmente redes sociais que são muito com relação à imagem, né? Nos colocam um ideal, e se a pessoa já não está legal, já está entristecida com a sua vida, vai ficar mais distante ainda aquele objetivo, né? Então, acaba sendo nocivo, se a pessoa não consegue ter esse limite, e também não consegue entender que o que está ali não necessariamente é real. É a pura felicidade. Exato, exato. É um momento. É um momento. É uma função, é um fragmento. Exato. Então, eu não posso ter a minha timeline, né, como referência de felicidade, porque eu não vou alcançar. Ninguém vai alcançar. Ninguém é 100% feliz. Ninguém é 100% feliz. E aí me vem à mente a imagem de um filme que era Substitutos, que enquanto eles gerenciavam lá os seus clones, quem estava por trás do clone era uma pessoa completamente entristecida, às vezes com muitos problemas de saúde, mas o que aparecia por fora era uma pessoa sempre jovem, bonita. Aparecia a casca. Exato. Então, é mais ou menos por aí, né? Nem sempre a gente posta o que a gente está sentindo exatamente, né? A gente posta algo bonito, muitas vezes, para agradar o outro. A gente precisa disso. Isso também dá pano para a manga, né? A gente precisa do olhar do outro para se reafirmar. Mas, tudo tem um limite. Tudo tem um limite, né? Não significa não usar, significa usar no limite. Aí a gente tem que saber qual é o limite da gente, né? Bom, Nádia, estamos já caminhando para a nossa reta final do programa. Eu quero te deixar os três minutos, dois, três minutos finais, para um desfecho, enfim, algo mais que você gostaria de acrescentar. A gente ficaria aqui falando por muito tempo ainda, mas dentro desse lado todo de ano novo, vida nova, esperança. Ah, porque... E aí a gente faz no início do ano aquela lista, porque em 2021 eu quero ser isso. Em 2021 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É importante fazer isso. Mas não dá para abandonar, porque não vai cair do nada. Tudo que a gente quiser, nós vamos ter que nos envolver. Nós vamos ter que participar disso, colocar a mão na massa, né? Ah, porque eu quero ser milionário. Tá, qual é o sentido de milionário também que a gente quer na vida da gente? Então, planos, metas, sonhos são bons. Eles nos levam, mas a gente tem que correr atrás, né? Exato. Bom, essa organização em questão de lista, é importante, porque também quando a gente visualiza o que a gente quer alcançar, nos facilita a vida para organizar estratégias para alcançar isso, né? Mas, bom, estamos no final de um ciclo, né? Mas na rotina, assim, no dia a dia, é um dia do calendário que vira, né? Que mágica há nisso, né? É como hoje vai virar para amanhã, não deu? Isso, mais ou menos por aí. Então, se a gente investe de magia esse momento, né? Da virada do ano, tudo vai ser diferente, sem eu fazer absolutamente nada, provavelmente o que vai estar me esperando ali na frente vai ser frustração, né? Então, bom, que eu faça as minhas metas, minha projeção para o ano que vem, mas que eu veja também, que eu valorize a caminhada que eu tive até aqui, né? Porque, senão, nesse momento fica aquela correria, né? Eu vou, sei lá, eu vou fazer um curso, eu vou... E logo depois da virada, se esquece disso. E aí vai lembrar de novo no final do ano de 2021 e ver que não cumpriu as metas. Então, é bom a gente olhar para trás e valorizar aquilo que a gente conquistou. Porque, principalmente nesse ano atípico, né? Que é a palavra também. Certo. Nesse ano atípico, com certeza, nós tivemos várias vitórias. Pequenas vitórias cotidianas. Mas nós tivemos que superar vários limites, né? Então, é importante valorizar isso também e usar isso como um impulso para que a gente conquiste outras metas para o ano que vem, né? Com certeza. Nádia, quero te agradecer. Obrigado muito, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu esforço de ter estado com a gente no dia de hoje, aqui nesse bate-papo de meia hora, um pouco mais. Mas, enfim, nos fazendo refletir. E é esse o foco do programa, desse momento também, que a gente reflita, tem esse olhar do passado. Foi um ano difícil? Foi. Não tem como dizer que não foi. Mas foi um ano em que a gente acumulou também aprendizados, que a gente teve vitórias, que a gente se superou. Quer dizer, tem um lado bom, tem um lado ruim também. 2021 vai ser assim. Vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim de tudo. Então, nós vamos procurar fazer a nossa parte cuidar da gente, porque se a gente não cuida da gente, é difícil os outros cuidarem da gente, né? Obrigado pela tua presença. Te agradeço. Bom 2021. Igualmente. Obrigado, obrigado. Nádia de César foi nossa convidada, psicóloga, hoje aqui na nossa entrevista do dia. E para concluir o programa, eu só queria deixar bem claro para você, enfim, falar para você. Procure ser você mesmo em 2021. Seja você mesmo, com suas virtudes, com suas qualidades, com seus pontos fracos, com seus defeitos. Em uma palavra, ame-se. Não busque primeiro o que os outros lhe amem. Ame você mesmo. Se ame do jeito que você é. Se você consegue se amar do jeito que você é, outros também estarão amando você. Acho que é um ponto de partida bem interessante nesse sentido. Então, seja você mesmo, cultive as suas relações, cultive o seu lado do amor também. Quando eu digo aqui amor, não significa só no lado afetivo, conjugal. Mas ame a sua vida. Se ame enquanto pessoa, porque é fundamental. Nós chegamos ao final da nossa entrevista do dia. Voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI. Não vamos sair à rua sem máscara, porque se a gente sair à rua sem máscara, a gente está se expondo demasiadamente também. Um grande abraço a todos. Até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia, aqui na TV Serra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho